Olá e boa noite. Sou Miguel 1994, e estou feliz. Portugal goleou por 6 a 0 as Ilhas Faroé. 9 golos em 2 jogos, um avassalador início de mês de Outubro para a Seleção Nacional na campanha de qualificação para o Mundial 2018 na Rússia. Portugal marcou aos 12 minutos, golo de André Silva. Aos 22, André Silva Biza. E aos 37, André Silva faz o hat-trick numa noite de sonho. Na segunda parte, Cristiano Ronaldo faz este grande golo aos 67 minutos, fazia o 4 a 0. João Moutinho e João Cancelo também fizeram os golos no período adicional. O próximo jogo será contra a Letónia, para continuar a alimentar o sonho para o Mundial.